Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para jogar mais uma vez The King of Fighters E hoje a gente vai continuar aqui na saga Orochi, aqui nesse jogo maravilhoso que a gente tem do Playstation 2 Que está rodando no Playstation 4, é a confusão do caramba, mas tudo bem, vamos jogar hoje The King of Fighters 95 A gente jogou da última vez o 94, vamos dar uma olhada hoje aqui no 95, ver quais são as modificações, quais são as melhorias Que de novo, todos os jogos dessa compilação aqui são sensacionais, vamos jogar o Arcade Mode, é óbvio, e está aí, olha que bonitinha Sempre da hora essa abertura da Neo Geo aí, me dá uma nostalgia monstra quando eu vejo ela, quando eu ouço aquele barulhinho Olha aí, vamos ver a apresentação, vamos ver, eu não lembro da apresentação do 95, vou ser sincero 95 eu não joguei tanto, ó O evento que será conduzido com o anterior E a gente dá as boas-vindas para os novos e antigos competidores, ó o Rugal, ó o Rugal Quebre uma espinha, deve ser alguma coisa, tipo, quebre a perna para quem é, sabe quando está no teatro lá, os caras falam quebre a perna Para desejar sorte, quebre a espinha, deve ser alguma coisa Que da hora essa apresentação, hein, que olhe, nossa, muito louco, muito louco, e vamos embora, vamos jogar Estou apertando Start aqui, vamos embora, Loading, muito bonito E estamos aí, Team Edit, ó, esse aqui é o primeiro que nos dá essa opção A gente pode, é, escolher, ou que nem eu botei No ali, então você vai escolher o time completo Ou você pode botar Team Edit, sim, e daí você escolhe os jogadores que você quiser Eu vou até, eu fiz cagada, vamos voltar É, vamos dar um restart game aqui Que era para eu ter colocado Yes, eu coloquei No Mas tá, beleza, vamos lá, Arcade Mode Não precisa ficar vendo Neo Geo aqui, vamos passar rápido Como eu fiz uma, né, fiz uma H da monstra Ai, ai Mas vamos lá, beleza Como eu falei no outro vídeo, essas aqui são as versões do fliperama Então você pode ver que não tem, não tem menu, não tem nada, tá vendo Aqui a gente bota Yes, a gente pode escolher individualmente Então vamos lá, os que eu gosto, Benimaro Vamos escolher o Robert Garcia E também vamos escolher King Kapawa É isso aí, vamos lá, enfrentamos primeiro, olha aí Time da Atena Vamos começar com o King, Robert e Benimaro É isso aí E vambora E vambora, dá porrada no velhinho bêbado E na menina pop idol do Japão E no comedor de bolinho japonês Tá aí Vambora, King, coreano Gol Vamos lá Olha lá Vamos ver os golpes Deixa eu lembrar os golpes Cadê o Ó, ae, dei um Ô, calma Não é isso que eu quero dar, não Esse aqui é bom também, mas Eu quero dar o clássico do King Pô, eu tô tomando o couro do véio Na primeira batalha Toma E ó, continua como Ae, consegui dar Era aquele ali que eu queria dar Como vocês podem perceber pelo cenário Olha que coisa maravilhosa, meu Isso é tudo pixel art É, olha que lindo que é esse cenário Os efeitos da água caindo Da cachoeira que a gente tá Como se a gente tivesse Entre duas É, tem água em cima da gente Tá ligado A gente tá num lugar embaixo Cara, é muito sensacional isso Ó, é esse aí, ó Hang up Vamos Nossa, ai Nossa, ele apertou minha tetinha Eu odeio isso no Kenzo Vamos Vem pra nós Tô ao meio do Kenzo Então o cenário é maravilhoso Os sprites são os mesmos ainda Eles fazem bastante reuso, né Isso é normal Eu acho que não É, pra você poder fazer mais jogos Mas geralmente os cenários Como você vai perceber aqui Durante os combates que a gente tiver aqui Eles não É Como é que eu posso dizer Não tem É Como é que é o nome Não tem repetição, tá ligado Tipo São cenários novos pra cada jogo E a qualidade Dos cenários Cara, é Eu acho que a parada mais bonita desse jogo São os cenários Todos podem ser É Como eu já falei Acho que até no vídeo passado Obras de arte, cara Você pegar os cenários Assim, botar tipo Fazer um quadro deles Porra, é sensacional Vamos lá Ó Esse golpe é mano É difícil de acertar Mas quando acerto Sai Sai que eu dou, é Caramba, tá difícil isso aqui, hein O outro eu fui longe, lembra? Esse aqui tá difícil Na primeira já tô tomando couro Muito tempo que eu não jogo A Vera Preciso voltar a treinar Vamos lá Mas o Benimaru eu mando Aí, ó É isso que eu queria fazer Vamos lá, Benimaru É uma apelação isso aqui Cadê o seu Eu não tô conseguindo Cadê o Benimaru? Eu não tô conseguindo dar o O soquinho de raio, mano É meia lua pra frente e soco Por que que não tá dando? Vamos lá Eu vou perder, quer ver, ó Vambora Esquivadinha Sai que eu dou, não Puta, aí lá E tomei a Psycho Ball Tomei o Psycho Do E depois tomei a Bola Psíquica E perdemos Na primeira já Ô, maravilha Tá vendo aí que a qualidade De gameplay aqui Vai ser sensacional Vamos lá de novo Meu Deus do céu Vamos trocar o time Vamos pegar o Kyo Vamos pegar o Takuma Que é bom também E vamos pegar Billy Kane Billy Kane é da hora também É um time diferente Vamos ver se eu me saio melhor Mas tá complicado o bagulho Eu quero ver outro cenário Não é que seja outro cenário Não, é o mesmo cenário Chove e chuva Chove sem parar O Billy Kane Eu acho muito louco também Toma Soco Aê Vambora, Billy Dá o pau nesse Kenzoa aí Eu não tô conseguindo Eu não sei se os movimentos São diferentes aqui no 95 Mas os golpes Que eu tô acostumado a dar O que eu mais jogo É o 97 O que eu mais joguei Hoje em dia Eu não jogo tanto Mas tão diferentes Aqui parecem os golpes O Billy Kane Tem aquele que ele fica girando E vai andando pra frente E não tô conseguindo fazer Aqui, tá ligado? Geralmente é simples Mas Pode ser só Como é que é? Que eu estou Ó, vamos carregar Os golpes do Billy Kane São fáceis Cadê aquele Que ele sai voando O barulhinho Do golpezinho Do Tim É muito bom Ai, 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 ai Maldito Tim Mas ó Beleza Chega aí Chega aí Toma Toma Foi quase, hein Olha como muda, né Eu já consegui derrotar Dois com um só Agora Vamos lá, Atena Pra Atena eu vou perder Quase certeza Vambora Tenta carregar Não Toma, Atena Ai, 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 ai Nossa Que porrada Tá bom, Atena Vambora Vamos ver se você consegue lidar Com o protagonista do jogo É nóis Olha lá, mano Eu não tô conseguindo Tá Pera aí, ó Chute Chute Ah Agora que eu entendi Aí, ó Agora sim É que Mano, os controles aqui estão Quadrado e bolinha Que são soco Ou melhor Não, não Na verdade é X e bolinha que são soco Quadrado e triângulo Que são chute Tá invertido E ó lá Eu perdendo pra Atena Falei que a Atena É apelação Ó E viu que da hora Começou a cair uma Uma Não tava chovendo ali antes Tá ligado, ó Lembra que antes aqui no meio tinha Ó lá, ó Isso é muito da hora, mano Toma, Atena Caramba Foi por boca Foi por boca Tô passando vergonha aqui hoje, hein No outro a gente foi longe A gente chegou quase um chefão no outro Vamos lá, Takuma Chega aí, Atena Caraca, essa barreira é muito massa Tá dizendo Aê, toma Ó Pôs do Takuma Aí sim Takuma depois que vira o Mr. Karate Quem não tá ligado Um dos personagens mais daoras Do King of Fighters A história inteira do King of Fighters Vambora Vambora Vamos na ordem normal E é isso aí Vamos lá E vocês, o que vocês Vocês jogavam muito? Vocês jogaram muito? Ó, olha essa fase, mano Olha que da hora A gente tá tipo num elevador E é um elevador ultra mega antigo Tá ligado? Tá vendo que tem a Ó E ele parou no andar, ó Vem, vem pra cá, ó Ó Tá vendo? Caralho É muito massa Caraca, aqui Vai tomar no rabo, Robert Ah, é? Nossa Tomei um couro do Robert Robert Garcia Inspirado no Steven Seagal, né? Não sei se vocês perceberam O Robert é Ó Vamos lá Tem um mestre agora, hein O Robert Nossa Ó lá Ah, não Ah, droga Eu corri direto Pro golpe dele Deixa eu Eu quero tentar pegar Esse golpe aqui Eu peguei, né? Eu peguei o chute na cara Foi isso que eu consegui pegar Aqui do Robert Maledeto Berdinazo Eu vou perder essa aqui Vou tomar pau pro Robert Eu tô muito enferrujado Olha os couro que eu tô tomando, mano Ele chega Ele dá os combos Ele tá tirando dano pra cacete Em cada golpe, né? É, com o Billy eu não Sai daqui É, com o Billy Aê, era esse Esse golpe do Billy Que eu tava tentando dar Da outra vez Aleluia Vamos lá Won Won Ganhei Chega junto Vamos lá, Takuma Ó lá Ui Como é que errou? Não Nossa, esse do Takuma também é da hora Eu vou tentar tomar um golpe legal do Takuma Ó, ele deu só esquivadinho Ah, morri com ajoelhado Mas é isso aí, galera Por hoje a gente vai ficando por aqui Vocês estão vendo que eu vou perder demais aqui Mas é isso aí O Kyokugen Karate Foi o melhor E conseguiu Vencer a gente Infelizmente Não deu certo Vamos botar aqui J Aí, ó J A E vamos Cancelar Vamos perder a nossa ficha E é isso aí Deixem nos comentários o que você acha O que você se lembra De The King of Fighters 95 Qual o seu personagem Qual o seu trio Que você utilizava pra ganhar da galera E é isso aí, tá? Não esquece também de deixar aquele Jóia Maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais Não esquece também de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E aí Obrigado.